O que é o Laboratório Tertuliano Soares? Central de Atendimento 3331 2952 Jornalismo, Jornalismo, Princesa do Vale Nós estamos aqui no terreno onde vai ser construída a tão sonhada sede da APAI Nesse momento aqui estamos ao lado do vice-presidente Radimak Freire Ele nos fala em que pé se encontra essa construção E o que hoje pela manhã está fazendo aqui nesse terreno E esperando também essa tão sonhada associação dos pais e amigos dos excepcionais Com muita alegria que hoje nós damos início à nossa construção da sede própria Onde nós estamos aqui hoje já com a equipe para iniciar a execução dessa obra Onde nós temos hoje conosco o engenheiro André Que está acompanhando essa execução E nós estamos aqui nos trabalhos iniciais Onde nós iremos primeira etapa a ser executada Será a parte da central onde temos o galpão Onde acontecerá todas as nossas festas sociais e recriação para as crianças E aí nós estamos hoje dando início Onde nós vamos ter também a parte de terraplanagem E também teremos a construção da fundação de toda essa parte E toda a equipe já se encontra aqui no local para executar Que tem todo um trabalho feito de experiência A gente conta com toda essa equipe Boa vontade também deles Que eles possam aqui desempenhar esse trabalho com muito amor Que todo o trabalho da APAI é preciso e necessário Que ele se desenvolva com amor Vamos fazer uma pequena terraplanagem Que é justamente para tentar melhorar essa parte acidentada A gente vê aqui aproximadamente Tem uns 3 metros de desnível, certo? De canto a canto do terreno E aí a gente hoje está contando aqui aproximadamente Com 10 colaboradores de forma direta Nossa equipe técnica e operacional Que aí vai dar início a essa etapa Estamos esperando aí chegar uma máquina Para fazer essa terraplanagem E a gente sabe que é uma causa nobre Que vai ser Vai dar um apoio aí A certa parte da população Graças a Deus E a gente tem que justamente Acreditar Acreditar nessa causa E apoiar toda essa parte Que a APAI está fazendo para a população Por ser um terreno acidentado Mas é um terreno muito sólido Que é a base de Pissarra Isso facilita, André, também A construção, a fixação das estruturas? Facilita bastante a parte de fixação No caso Mas aí dificulta um pouco a parte de escavação A gente vê que é um terreno um pouco mais firme Ele é muito sólido Tem bastante pedras Tem bastante material solto também Mas aí questão de Para a questão de aterro É um terreno muito bom Certo? Que a gente vai precisar muito aqui de aterro E também a parte de corte A gente vai precisar justamente aqui A primeira etapa aqui A gente está vendo a necessidade bastante Da ferragem Porque por ter muito aterro A base aqui, a fundação Será um pouco alta, elevada E aí justamente vai ser onde vai ter um gasto maior Justamente com a parte de armação De ferragens Por ser perto de uma via De uma RN Isso prejudica alguma coisa também Na construção? Não Não, essa parte não A gente sabe que tem bastante vibração Por passar veículos pesados A gente sabe que passa bastante veículos pesados Mas a questão disso aí não vai prejudicar em nada Esta obra tem algumas etapas Onde a gente tem a previsão Nessa primeira Onde nós vamos trazer uma média em torno de dois meses Para essa primeira etapa Então as etapas seguintes Elas dependem De financeiro E aí a gente Conta com o apoio da sociedade Conta com o apoio dos amigos Dos colaboradores Isso aqui tudo é uma causa nobre Que vai servir para muitas pessoas Que realmente precisam